São Paulo, Brasil Estou no seu contato e procuro Não quero ter ela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Pode dar uma vontade Estou no seu contato Estou no seu contato Estou no seu contato Tchau, tchau 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 Tchau. 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 Vou contar uma história pra vocês Era uma vez, só a pretinha que morava ali no bairro burguês Ela fala top, quer andar de cross Anda com os playboy, me chama de fliperal David da viseira, quer colar com nós Se chama ela de morena, ela fica boa dona Se chama ela de pretinha, não é pretinha, ela é pretona Ela cola, ela marcona, ela quer ser vileira Conheça a vila marinteira, ela quer ser maloqueira Ela quer ser maloca, mas ela é vila amada, loca Rio 40 graus, inverno glacial Deu um gelo no pai, ela foi pro Leblon Um shortinho e moletom Foi pra Itaiaém, Itaiaém Só moleque louco Mas não pegou ninguém por causa de cê sabe quem Ei, cê tá olhando o quê? Será que se perdeu? É minha amiga que tá querendo você Ei, tô rebolando sim, ei Tô fumando sim Eu só não fumo quando meu pulmão quer fumar sozinho Eu sou do rap, sou do funk, carioca Sempre princesa, salve, salve, saudosa, maloca Me chama, te ligo, bebê Sou do funk, sou do rap Sou do funk, sou do rap Me liga, me liga Fuma, pra comer, pra chapar Fuma, pra cantar Pra comer, pra chapar Fuma, pra cantar Eu sei, eu sei, eu sei que A CIDADE NO BRASIL